E aí rapaziada, vocês estão vendo a mesma coisa que era esse jogo do Palmeiras e São Bernardo aí? Cadê o Marcão, hein Marcão? Essa bola na mão aí, hein? Se é contra o São Bernardo, só o São Bernardo toma cartão também. Meus amigos, mais uma vez, o VAR decidiu um jogo. O VAR, na partida Palmeiras 1, gol de Rony de cabeça, isso foi legal, né? E o São Bernardo Zé, o que aconteceu foi o seguinte, um pênalti claríssimo do Marcos Rocha. Cara, eu não posso colocar a derrota em cima da arbitragem, né? Eu não vi o lance, me falaram que bateu na mão. Preciso ser prudente, né? Eu acho que, do outro lado, eu não gostei de algumas posições da Edna ali, de dar o amarelo e ser muito incisiva com meus atletas, né? Então assim... E aí rapaziada, salve, salve família Alviverde! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A galera tá com uma dorzinha aí, no canto do braço aí. E estão reclamando aí, falando que a vitória do Palmeiras veio por conta que não deu o pênalti lá para o São Bernardo. O que vocês acham disso? Corintiano já sabe, né? Aquela dorzinha de cotovelo que a gente já tá acostumado. Então se você é palmeirense, se inscreve no canal, deixa o seu like, aciona as notificações aí pra você não perder nenhum vídeo, porque eu tô postando vídeo aqui todos os dias pra você ficar bem informado. E o que vocês acham? Foi pênalti? Não foi pênalti? O Ronaldo aí gosta de reclamar, dá uma pegada no pé do Marcão. Vamos ver no que vai dar tudo isso aí. Bora pro vídeo. Vocês estão vendo a mesma coisa que eu nesse jogo do Palmeiras e São Bernardo aí? Cadê o Marcão, hein, Marcão? Essa bola na mão aí, hein? Se é contra o São Bernardo, só o São Bernardo toma cartão também. A entrada que sofreu o menino no meio de campo aí, se você não vê que deu uma pegada nele, o VAR não chamou, o VAR não chama. O VAR só chama se for a favor do Palmeiras aí, hein? Que vergonha, hein? E o São Bernardo guerreiro, guerreiro, mas já viu que tá jogando contra tudo e contra todos aí, né? Vou ver o segundo tempo. Uma vergonha primeiro, uma vergonha que fizeram com o São Bernardo. Ei, rapaziada, deixa eu falar, o treinador do São Bernardo aí, o Márcio, ele não viu nada. Pra ele foi tudo bem, então, também foi tudo bem pra gente, tá tudo certo. Entendeu? Se o treinador falou que tá tudo certo, que não viu nada, tá tudo certo. Segue o jogo. Bom, eu não quero ser polêmico, não. Eu tava indo embora já pra deitar aqui, descansar, que amanhã tem jogo, essa coisa toda. Agora, eu vi aí, o Márcio falou que o técnico do São Bernardo não foi nada. O Abel elogiou ele também, tá tudo certo. Agora, deixa eu falar uma coisa aí, que ninguém quer falar. Nenhum programa de TV quer colocar isso aí. A mamãe não bancou o carnaval? Não ganhou. A mamãe bancou aí, você viu como é que foi hoje, é pra passar do São Bernardo. Então, você, torcedor palmeirense aí, deixa a mamãe trabalhar. Porque, senão, se ela for embora, vocês vão ter que pagar a dívida aí. Marcão, aí vai ficar difícil. Então, deixa a mamãe trabalhar. Se eu tava forçando a mamãe sair fora, aí vocês vão ficar devendo pra mamãe, hein? Bom, pior ainda. Meus amigos, mais uma vez, o VAR decidiu um jogo. O VAR, na partida Palmeiras 1, gol de Rony de cabeça, isso foi legal, né? E o São Bernardo Zé, o que aconteceu foi o seguinte, um pênalti claríssimo do Marcos Rocha. A bola, ele abriu o braço, ele encurtou o espaço, era pênalti sim. A Edna chamou o VAR, lógico, né? Não quer ter responsabilidade pra ela de jeito nenhum, como foi naquele gol do Roberto, né? Que ela cancelou contra o Santos, ela anulou o gol, um gol legítimo, né? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que o Palmeiras acabou sendo favorecido pelo VAR. O resultado apertadíssimo do Palmeiras, o Everton fez boas defesas e ficou aí com o São Bernardo no meio do caminho. O Cristian Barleta jogou muito bem, quase fez um gol de letra, né? No Everton e o Everton acabou espalmando pra escanteio. Mas vamos ver agora daqui pra frente quem é que o Palmeiras pega. E vai pegar quem for melhor na rodada de domingo, amanhã, e na rodada de segunda-feira. E tenho dito, esse VAR, hein? É o VAR MEIRAS. Queria que você falasse especificamente de dois lances ali. A possibilidade de um pênalti do Marcos Rocha e um lance com o Zé Rafael, que tem muita gente reclamando que o jogador teria que ter sido expulso. Cara, eu não posso colocar a derrota em cima da arbitragem, né? Eu não vi o lance, me falaram que bateu na mão. Preciso ser prudente, né? Eu acho que, do outro lado, eu não gostei de algumas posições da Edna ali de dar o amarelo e ser muito incisiva com os meus atletas, né? Então, assim, mas faz parte. Eu acho que nós jogamos. O Zé Rafael, aquele lance ali, é interpretativo, entendeu? Mas acho que foi um jogo lindo, foi um jogo bacana. Levanta a cabeça. Não dá pra gente ficar arrumando problema onde não teve. Se foi na mão, paciência, a gente aprende com os erros. Quero ressaltar aqui o técnico do São Bernardo, maravilhoso. Vai ficar reclamando do quê? A arbitragem deu gol, né? Não precisa ficar brigando, ficar que nem os comentaristas aí, os corintianos que gostam, né? Se nem o técnico tá achando ruim, o que que vocês estão falando, gente? O que que vocês estão falando? Aí, só pra fechar isso daqui, o Marcão, que não é bobo, não é nada, colocou dois lances aqui, iguaizinhos, que também não deram para o Palmeiras. Contra o São Paulo, ó, foi igualzinho. Tá aqui, tá? Mostrou aqui, né? Pegou exemplos pra mostrar, pra falar. Tá vendo? Se aí não deu, aqui também não deu. Então tá, tudo 10. Beleza? Não tá dando pra um, pra outro, não. E contra o Corinthians também aqui. Tá vendo ali, ó? Que chutou, pegou no braço ali também, ó. Opa! Pegou ali e nada foi dado também. Olha só que coisa, né? Então quando é pra eles, pode. Quando é pro Palmeiras, não pode. Que critério é esse, né? Tem que ser igual pra todo mundo. Esse negócio que pode pra um, não pode pra outro, tá tudo errado, né? Quando foi a vez deles, podia. Agora o Palmeiras não pode. Que nem disse o técnico de São Bernardo. Se liberou, tá tudo certo. Não é ele que vai ficar arrumando confusão ou colocando a culpa da derrota em cima da arbitragem. Mas eu quero saber a sua opinião, palmeirense. Se você é palmeirense, primeiro de tudo, se inscreve no canal aqui, deixe seu like, aciona as notificações aí pra você não perder o vídeo. Eu posto vídeo todos os dias aqui sobre o nosso verdão pra que você fique bem atualizado. Pra que você fique por dentro das notícias do nosso time. Estamos na semifinal, hoje joga o Corinthians, vamos ver se ele passa. Vou ressaltar novamente aqui o técnico de São Bernardo, que teve a humildade de falar que não vai colocar a culpa em cima da arbitragem. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera. Nosso verdão passou, graças a Deus. Vamos pra cima. Mais uma final. E se Deus quiser, mais um título pro verdão aí. Que tem dado muita alegria pra gente. Tamo junto. Deixa os antes aí chorar, reclamar. Porque a nossa parte, pelo menos a minha como torcedor, é torcer do lado de cá e deixar vocês bem informados. E a deles é encher o nosso saco quando a gente passar. E ultimamente a gente tá deixando eles todos, ó, de cabelo em pé. Porque o verdão tem dado muita alegria pra gente e muita dor de cabeça para os antes. Essa é a verdade. Tamo junto. Deixe seu like, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo. E o choro é livre.